Olá pessoal, eu sou a Ivy. E eu sou a Tessy e este é o podcast no bolso das primas. Bom, eu sou a Ivy do Instagram dicas.da.iv. Eu sou do Instagram viajar e fotografar Underline. Estamos aqui para conversar sobre soluções financeiras para ajudar o seu dia a dia e também dicas de renda extra. Tessy, como falamos no episódio anterior, este é o último episódio desta temporada e uma nova temporada sairá em dezembro com muitas novidades. E para fechar a temporada, vamos terminar de falar sobre o método dos envelopes. Por isso, o tema de hoje é sobre os envelopes de lazer e do de metas. No envelope de lazer e despesas extras, você pode colocar todos os gastos que envolvem lazer individual ou em família e despesas que não estão no envelope de contas fixas. Caso este envelope ultrapasse 20% da sua renda, tente reduzir as atividades. Por exemplo, você pode optar em ir ao cinema em um mês e no outro não. É importante esclarecer que você não deve anular totalmente a lista deste envelope. O momento de lazer com a família ou com os amigos não pode deixar de estar em seu planejamento mensal. Quanto ao envelope de objetivos ou investimento, você precisa reservar 30% da sua renda. A lista deste envelope pode ter de 1 a 3 objetivos no máximo. Um a curto prazo, o segundo a médio prazo e o terceiro a longo prazo. O objetivo aumento a curto prazo serve para aquele seu sonho de no máximo 1 ano. Por exemplo, a compra de um eletrodoméstico. Ao invés de parcelar, você vai aguardando aos poucos para comprar à vista e quem sabe com desconto. O objetivo a médio prazo é aquele que você pretende alcançar entre 2 a 5 anos, por exemplo. Não esqueça de colocar o nome dos seus objetivos porque assim será mais fácil focar nele. E o objetivo a longo prazo é aquele que você pretende alcançar após 5 anos. Neste caso, pode ser a compra de um imóvel ou para a sua aposentadoria, por exemplo. O importante é deixar claro na sua lista para onde vai cada valor. Então, Ivy, quanto devemos nomear este envelope como investimento? Se você ainda não tiver uma reserva de emergência, foque primeiro neste objetivo. Se você já tem uma reserva, coloque um título que te sinalize o que você quer alcançar. Por exemplo, com o título Meus Sonhos. Aí fica a seu critério. Lembrando que você pode investir todo mês em uma conta digital ou renda fixa. Mas isso é assunto para a próxima temporada, não é, Ivy? Isso mesmo, Tess. Agradecemos a audiência de vocês até aqui. E não deixem de conferir todos os 10 episódios desta temporada. E qualquer dúvida, vai lá no nosso Instagram. Até a próxima temporada, pessoal. Até! Tchau, tchau.